A noite escura eu passei sob a luz da janela E vi a sombra de um outro beijando o meu bem E tantas vezes tinha jurado ser minha e de mais ninguém Ai, 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 caminhar e nunca mais caminhar Vou poder de novo te beijar Quero arrancar esta dor no meu coração A madrugada chegou e eu estava chorando Ela me viu da janela e me ouviu soluçar E me correndo Mas quando viu meu punhal, seu riso cessou Ai, 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 caminhar e nunca mais caminhar Vou sentir o calor nos braços teus Chorando da linha eu murmuro meu último adeus E me correndo E me correndo Ai, 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 Dalila Nunca mais, Dalila Vou sentir calor nos braços teus Chorando da linha eu murmuro meu último adeus 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 Chorando da linha eu murmuro meu último adeus